Passei do limite da minha exasperação com o Bolsonaro porque ele está matando o Brasil. Qual foi o setor da vida brasileira que melhorou com o Bolsonaro? O Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, isso é um picareta, um ganador. Eu respeito o povo brasileiro, eu cumprimentei o Bolsonaro quando ele ganhou a eleição. Eu cumprimentei, desejei boa sorte, como eu faço, com meus adversários e tal. E disse, olha, eu recebi quase 14 milhões de votos, vou para a oposição. Vou cobrar, vou vigiar, que é o que eu estou procurando fazer. Passei do limite da minha exasperação com o Bolsonaro porque ele está matando o Brasil, está liquidando o nosso povo, está liquidando a nossa nação. O cara abriu unilateralmente desigência de visto para os americanos entrarem no Brasil. E o chinês, né? O chinês nunca teve problema, mas o americano pode entrar no Brasil. Agora um cara que quer ir para a Disneylândia no Brasil, entra na fila e vai ter visto agora em 2023. E como é Brasil acima de tudo, Deus acima disso aqui, isso é um picareta, um enganador. Então nenhuma culpa de quem se foi enganado. O povo foi vítima de um traidor, mais um traidor, mais um mentiroso da política, que infelizmente está assim deles. E a questão básica é a seguinte, vou dizer de novo. O Brasil tem a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. 120 anos. O Brasil cresceu 2% em 10 anos. Não é 2% em média, não. 2% em 10 anos. O que aproxima a média de zero. Aí eu digo assim, o Brasil cresceu zero em 10 anos. Aí um picareta deles diz, ah, o Brasil cresceu 2% em 10 anos. Eu tenho uma precisão. É, eu teria vergonha de falar essa porra. Mas eles não têm, não. Eles não têm vergonha nenhuma, porque é tudo... É um bando de mentirosos, cara. Mas assim, eu falei para vocês, 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juros o PT pagou para os ricos no Brasil. E o Bolsa Família foi 320 bilhões. Aí vai dar 328, não sei o que tal. Mas é isso aqui. Se quiser eu pego ali o documento. Fonte, Tesouro Nacional. Então eu estou no debate. Não é para falar mal de ninguém. Eu estou no debate para tentar iluminar a discussão, para que as pessoas entendam e deixem de ser bobas. Como é que alguém ama o Bolsonaro, francamente? Meu irmão, para um pouquinho. Espera aí. Um governo tem que ser avaliado pela entrega dele. Percebe? A entrega. Então, qual foi o setor da vida brasileira que melhorou com o Bolsonaro? Pergunta simples. Silêncio, silêncio. Quem teve a vida melhorada fora essas negociatas aí de compra da gasoduto, compra da BR Distribuidora, carteira de crédito do Banco do Brasil, negociatas de grandes volumes e tudo com esse disfarce da legalidade do mercado. Então é o mercado, ninguém fala. Aí não fala tanto. Tudo ladroeira. Eu conheço o ramo. Tudo roubalheira. Porque alguém perdeu pesado e foi o povo. E alguém ganhou pesado sem trabalhar. Por informação privilegiada. No caso da aposta das ações da Petrobras, informação privilegiada. Mas isso acontece diariamente em matéria de swap cambial. Nem vou falar, porque é quase impossível da gente explicar para uma população que, porra, está sofrida aí. E aí o cara mexe, faz umas paradas em umas coisas que a população nem consegue entender o conceito. É moleza. Aí o cara é o seguinte. Aí qual é o escândalo que a imprensa gosta que o povo aprenda? Ah, o fulano de tal comprou uma tapioca com cartão corporativo. Eu fui ministro duas vezes e não aceitei ter cartão corporativo. Eu fui governador, prefeito, não sei o que. Contei para vocês aqui antes de começar. Não aceitei receber as aposentadorias. Olha aí. O Bolsonaro é aposentado como capitão com 32 anos de idade, cara. Bolsonaro, entre a eleição que vocês deram a ele e a posse de presidente, requeriu a aposentadoria especial de deputado. De maneiras que, como diria o caboclo lá de Sobral, ele ganha três. Ex-capitão, expulso do exército, porque bandido dentro do exército. Ex-deputado, requeriu a aposentadoria depois de ser eleito. Ou isso é verdade ou é mentira. O Bolsonaro, já eleito por 57 milhões do povo, na véspera de tomar posse, o cartão corporativo que o Bolsonaro usa no Palácio, é o maior escândalo que alguém pode imaginar. Tudo secreto, ele determina que é secreto. Aí faz fotografia com leite condensado, não sei o que e tal. Vai ver o valor do cartão corporativo e compare com todos os outros presidentes. É a maior estraga, enfim, de todos. O filho comprou uma mansão de seis milhões de reais com salário de 24 mil. É, não bate essa conta, não bate. E assim, ainda pegou um financiamento que não tem pra ninguém no banco público. Esse é o homem que esse cara tá defendendo a altura dessa. A gasolina tá em seis reais o litro. O Bolsonaro tomou posse, o câmbio era três e oitenta, chegou a cinco e noventa. Agora tá em cinco e oito, cinco e dez. A inflação no Brasil, no atacado, tá em 37%. A inflação no varejo tá em oito por cento, o salário mínimo é o menor poder de compra dos últimos dezesseis anos. Ou é verdade ou é mentira. Ou é verdade ou é mentira, são números. Quem melhorou de vida, o desemprego é o maior da história do Brasil. Desemprego aberto, quatorze milhões e oitocentos mil. Irmãos nossos, que tem conta pra pagar, tem um aluguel pra pagar, tem carro, tem prestação pra pagar e estão aí humilhados. Quarenta milhões de pessoas empurradas pra informalidade, quinhentos mil, meio milhão de brasileiros morreram.